MÚSICA Prefeito Tercio Garcia comandando aqui mais uma vez a encenação da chegada de Martim Afonso para a fundação da Vila de São Vicente. Essa é a 30ª edição, este ano nós temos mais uma vez com uma nova versão da mesma história e esse é sempre um grande desafio, né Tercio? É contar a mesma história sem abandonar os precedentes históricos, claro a origem do espetáculo, mas sempre sob uma vertente diferente. Claro Pedro, este ano o espetáculo está especialíssimo, porque além de contar a história na forma que sempre foi contada, o espetáculo conta a sua própria história. Aparecem todos os atores que foram Martim Afonso, todos os atores que foram Ana Pimentel, todas as cenas que o público consagrou como preferidas. O espetáculo está poético, está lindo, lindo, lindo. E a tecnologia é algo que cada ano entra com mais força, não é? E aí o espetáculo a céu aberto com essa dose de tecnologia encanta realmente a todos que vêm, não é Tercio? Sem dúvida, olha, é um orgulho para cada vicentino assistir um espetáculo nas areias da praia do Gonzaguinha, cuja tecnologia está presente aqui e em qualquer outro espetáculo do mundo. Está presente na Broadway, esteve presente no Rock in Rio, usando a mesma tecnologia que a gente usa aqui. Tercio, você falou que o espetáculo esse ano, né, ele acaba fazendo uma espécie de retrospectiva, não é? Do próprio espetáculo, por essa pontuação aí de 30 anos, pensa-se em falar que deve ter uma galeria, né, de fotos, de imagens, até mesmo de figurinos. É algo que está nas pretensões, de repente, fazer um museu, alguma exposição relacionada com as edições dessa encenação? Sem dúvida, a encenação, ela ganhou um corpo tão grande, não é? Como você disse, são muitas coisas armazenadas em todos os sentidos de imagem, de figurino, de presença de pessoas importantes aqui, que já valeria um museu. Eu penso que o destino da encenação daqui para frente será caminhar sozinha, passar a ser uma associação que coordene todos os trabalhos durante todo o ano. Então, esta entidade criará o museu, fará, até como forma de obtenção de renda para a sua manutenção, aí as possibilidades que puder usar. Bom, na verdade é um desafio estar aqui, fazendo essa encenação, porque é a primeira vez que eu vou encenar realmente com um público tão grande. Também minha primeira vez numa arena montada na praia. Vou fazer o João Ramalho, um português, que chegou aqui no Brasil, um dos primeiros a chegar aqui e descobrir essa cidade de São Vicente. E eu posso dizer que ele foi, é o que eu estou comentando, o precursor da miscigenação brasileira, né? Porque foi ele que se relacionou primeiro com o nosso povo aqui, os índios. No caso, uma índia, que é a índia Bartira. E a partir daí, eu acho que começou essa questão do povo brasileiro ser muito acolhedor e também muito misturado. E estou vendo que o que não falta aqui é entusiasmo. Entusiasmo por parte dos integrantes. São 980 pessoas que vão participar. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidado. Já tinha sido convidado em outra época. Mas agora, em 2012, nós estaremos aí, renascendo Martinho Afonso de Souza, de uma maneira diferente, eu acredito. É um texto poético, é um texto belo, né? O Martinho Afonso de Souza deve estar diferente do que em outras versões. Agora ele está atrás dele mesmo, né? Ele é quase que um hamlet em conflito com a sua existência. Eu espero realmente me emocionar e emocionar vocês que estão assistindo. Eu estou aqui com o Márcio França e o nosso Caio França. O Márcio que a gente pode apontar como o pai da encenação, Márcio. É. Não é? Porque a encenação começou realmente a tomar esse corpo de grande espetáculo. A partir do momento que você acreditou e apostou demais nela, assim que assumiu a prefeitura. Ela já existia, né? Há quase 15 anos. Mas era feita na cordinha, naquele jeito bem simples, com alguns... Tímida, né? E você vê que hoje eles homenageiam aquela cordinha que passa na encenação agora, a Iluminada, uma homenagem àquela encenação daquele tempo. E a gente então percebeu que talvez o espetáculo pudesse criar corpo. E criou corpo, graças a Deus. Esse ano de maneira especial, que o governador Geraldo Alckmin veio aqui no ano passado, se encantou, ajudou financeiramente de maneira forte para que a encenação pudesse ser popular. Então o ingresso de dois reais é um ingresso de doação para o Fundo Social, porque é simbólico, né? A gente fica imaginando o número de pessoas que vêm. Se a gente tem um período de temporada, que as pessoas normalmente já visitam aqui no litoral, a gente fica imaginando o número de pessoas de São Paulo, de cidades mais próximas, que vêm especificamente para assistir o espetáculo. Virou realmente uma atração à parte. Pois é, são por dia mais ou menos 8 mil pessoas assistindo a encenação. Então acho que boa parte disso devem ser turistas que vêm aqui, acompanham a cidade. E para a gente é muito orgulho, porque eu tenho convicção de que eles passam, quando voltam para a sua cidade, vêm e falam da cidade. E esse é um ano pontual, 30 anos, então a ideia de fazer uma espécie de uma retrospectiva inserida aí no contexto da narrativa, no contexto da encenação, foi muito inteligente também. Inteligentíssimo, esse ano super diferente, talvez a encenação mais diferente, se tentasse fazer um padrão de encenação, essa era a que mais fugiria do padrão. Então relembrando os Martins Fontes que já passaram, todas as histórias. Hoje nós temos três secretários de Estado, você, Paulo Alexandre e nosso Bruno Cobas. Todos os três têm aí a possibilidade de serem candidatos a prefeitos. Como é que é esse jogo de xadrez, Martins? Eles são mais jovens, tanto o Bruno quanto o Paulo, não foram prefeitos ainda. Então é natural que eles tenham essa vontade mais forte. O Paulo é um jovem que teve uma carreira bonita, o pai foi um prefeito de Santos, ele teve uma carreira sozinho, com muita luta, é uma pessoa que vem da classe mais simples de Santos. Construiu hoje o lugar que está sendo o primeiro colocado nas pesquisas, é um forte candidato em Santos. O Bruno tem a vantagem de ter a tradição do avô, né? Cobas foi uma referência para todos nós, né? É o favorito dentro do partido dele para a eleição da capital, e portanto é um forte nome também. Então vamos, enfim, o governador tem a sensibilidade de poder, na hora certa, também fazer o que a gente está fazendo aqui. tentar ajeitar para evitar quebrar todos os cristais e colocar todo mundo no mesmo eixo. Deixa eu falar aqui do Pedro Gouveia, ele que é presidente da Câmara Municipal de Vereadores daqui de São Vicente. Muito feliz, né, Pedro, com a realização de mais um grande espetáculo, a 30ª edição da instalação da chegada de Martim Afonso. É um espetáculo maravilhoso, aniversário da cidade, nós ficamos realmente extremamente felizes de participar deste evento. Tive a oportunidade por quatro anos de ser secretário da Cultura, e isso me dá uma ligação muito grande junto com esse público. O público gosta de saber dos bastidores, quando é que começa a ser preparado o espetáculo que tem a apresentação no início do ano? Eu tenho falado que o Renato Caruso já deve estar pensando na 31ª edição. Coitado, a cabeça dele não para, né? Toda a equipe da secretaria, e é um barato, porque a própria comunidade, os próprios atores, eles participam muito, eles são muito ativos nesse processo da construção de cada um dos espetáculos. Então não tem como você não estar pensando já no próximo. É quase que nem as escolas de samba do Rio de Janeiro, que terminou um ano. As oficinas culturais da gente, elas todas são feitas, remetidas para a encenação. Hoje tem pessoas que trabalham especificamente na área de produção artística, na área dessas oficinas todas, pensando na encenação. Atores que começaram, né? Hoje são atores profissionais, começaram com essa coisa da encenação há 30 anos atrás, e hoje vivem da profissão. Então isso acaba sendo muito importante, esse fomento à cultura, esse incentivo à cultura na cidade de São Vicente. Tinha um processo lindo a encenação. Pedro, como jornalista, não posso deixar de indagá-lo a respeito do ano, do próximo pleito eleitoral aí este ano. Pedro Gouveia já é pré-candidato a prefeito. Como é que está o quadro político aqui na cidade? Olha, nós hoje sabemos da importância, né, que especificamente o PMDB tem, o partido que hoje nós estamos, que nós representamos. Sabemos a importância do cargo de presidente da Câmara, mas hoje a nossa palavra de ordem é que São Vicente, para continuar crescendo, é necessário que toda a política, todos os políticos de São Vicente sejam unidos. A gente tem que deixar as vaidades e os interesses pessoais de lado para a gente poder construir uma cidade melhor. Bom, eu estou muito feliz de participar dessa encenação de São Vicente, primeiro por ser o teatro, que é de onde eu vim, um teatro tão grandioso para tantas pessoas. O teatro tem uma coisa que sempre me seduziu muito, e acho que por isso que eu me tornei atriz, que é a troca. Então é muito interessante estar no espetáculo que acontece há 30 anos, ainda mais nesse ano, onde está sendo comemorado os 30 anos dessa encenação, com todos esses profissionais, onde muitos deles estão envolvidos nessa encenação há muitos anos. E essa personagem de Abartira, para mim, está sendo uma delícia de pensar, de conceber. Primeiro porque é uma brasileira, essencialmente, é o Brasil original, e a partir do encontro dela com o seu parceiro, é que de repente toda essa mistura aconteceu. Eu sou paulistano, nasci em São Paulo, aqui perto. Essa região toda, Santos, São Vicente, eram meus lugares de passar as férias na infância. Então tem algo afetivo nesse convite que me fez ficar emocionado. E depois, quando vi as imagens das encenações de anos anteriores, fiquei muito impressionado. O meu personagem é o artista, que é um tipo de narrador da história. Nesse ano ele vai ser um provocador, um antagonista do Martim, um cara que vai levar o Murilo Rosa em direção à encenação e em direção à reflexão sobre o que o espetáculo está propondo. Acho que esse vai ser um ano bem filosófico, com questões muito bonitas sobre teatro, poesia, existência, religião. Olha aqui, representando o nosso governador-geral do Alckmin, né? Davi Zay, que é secretário de emprego e relações de trabalho do governo. E vindo aqui acompanhar uma encenação que já é tradicional, já é muito conhecida em nível nacional, né, Davi? É verdade, eu já tive a oportunidade de ver essa encenação em duas oportunidades anteriores e é sempre uma curiosidade porque o pessoal consegue renovar, contar de uma forma diferente, encontrar novos elementos. O turista que vem a São Vicente, específicamente, alguns turistas aqui das cidades mais próximas, São Paulo e Adjacências, que vêm assistir, podem vir todo ano, porque muitas pessoas esquecem esse detalhe. Cada ano há uma incumbência, uma responsabilidade, um desafio de tornar, de dar uma versão, uma vertente nova na mesma história. Isso é interessante, Annalise. É, e mostra a força da capacidade cultural das pessoas, o envolvimento aqui de muitos vicentinos como atores, participando ativamente. Então, eu acho que se consolida com uma tradição importante na cidade. Começa o ano com uma atividade cultural que mobiliza a cidade. São Vicente tem se destacado também no Via Rápida Emprego, né? O número de jovens querendo se qualificar, querendo se inserir no mercado de trabalho. A Baixada Santista toda tem também essa aproximação com essa linha que é do Governo do Estado de São Paulo e que realmente tem dado bons frutos, né, Davi? É, o governador Geraldo Occhi tem pedido uma atenção especial para essa questão do emprego. Então, a nossa equipe hoje está bastante reforçada, inclusive pela presença do Rogério Barreto, e isso tem permitido um dinamismo muito grande. É uma área onde a gente tem que estar muito atento, tem que ter muita parceria com as prefeituras e, acima de tudo, ficar buscando, né? Porque hoje o que acontece? Tem muita vaga e tem muita gente querendo emprego, mas nem sempre as pessoas têm a qualificação necessária. Então, esse programa do Governo do Estado é para atender essas pessoas. Quais são as áreas? Varia de região para região, Davi? É, nós temos adotado o seguinte critério. A secretaria tem mais de 160 cursos diferentes, tanto para a área de comércio, quanto para a área de indústria, quanto para a área de serviço e também para a agricultura. E como é que a gente faz? A gente, junto com a prefeitura, com os empresários da cidade, com os sindicatos, identifica a demanda que está tendo. Porque não adianta eu fazer curso de pedreiro onde falta eletricista, né? Porque não vai resolver o problema. Preparar mão de obra para aquela vaga que existe, aquela demanda que existe. Então, a gente identifica a demanda e manda aquele curso que é necessário naquela região. E aí E aí E aí E aí E aí E aí